e olha a favela aqui ó como é que é fala aí como é que é isso aqui a maior projeto que eles não tem condições de morar aqui ó olha aqui a baixa renda aqui vou morar aqui então ela é baixa renda aqui ela tá muito feliz ela merece a bichinha trabalha muito a primeira vez nova iorque nunca vai esquecer olha que foda gatona tirando mó onda ai 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 muito mais simpático que Deus nossa mano a gente foi comer um cachorro-quente agora tá pegando um pouco pimenta pura gente não é cachorro-quente é pimenta pimenta quente que mano quer ver uma coisa dessa eu não tô acreditando olha onde eu estou não dá pra acreditar que a menina de caxias veio parar na times square nova iorque não dá pra acreditar gente eu tô famosa manda em mim muito porque as pessoas me reconhecem em nova iorque a fama chegou pra mim cara oh oh my god oh my god e deixa eu teatro e hoje recordou e hoje traz todos os meses Não, não, não.